O capotamento ocorreu neste trecho da rodovia em Vitorino, próximo ao trevo de acesso ao município de São Lourenço e também Vitorino nesta manhã. Apenas a condutora ocupava o gol. Equipes de socorro estiveram no local para prestar atendimentos, entre elas o corpo de bombeiros de Pato Branco. Nós fomos acionados que tinha um capotamento, né? A princípio eram quatro vítimas que tinham passado para nós, inclusive uma criança, né? Mas, graças a Deus, chegando no local aí, só tinha uma vítima, estava consciente, orientada, sem lesões aparentes. Já tinha uma equipe da prefeitura de Vitorino, né? Dando os primeiros socorros aí e, posteriormente, chegou a equipe do SAMU também para dar o apoio. A polícia rodoviária estadual esteve no local para orientar o trânsito e tomar as devidas providências.